Kathleen Turner, uma assassina profissional Dois amantes, uma surpreendente missão Liquidar um ao outro Um cara do Brooklyn, Charlie Bartana Ela tem que morrer E é você que tem que cuidar disso, Charlie A Honra do Poderoso Pritzy Um filme de John Huston Nesta terça, temperatura máxima Oferecimento Yara Calçados e Confecções Quinzena de ofertas com descontos de até 50% A melhor revista brasileira de moda Especializada em costura, você conhece É Moda e Moldes Ela agora vem com 110 moldes em tamanho natural Com explicações tão claras Que até quem nunca costurou entende E seus modelos são os mais bonitos Jovens, práticos e atuais que você pode encontrar Se você quer uma revista de moda e moldes Cumpre a melhor Moda e Moldes A única com 110 moldes em tamanho natural Já nas bancas Chegou o Mustang Box O melhor sabor na melhor embalagem Novo Mustang Box Um salto de qualidade de Mustang O melhor da raça Ofertíssima Snark Margarina cremosi 59 centavos Homo 800 gramas 1,28 Papel mini 59 centavos Snark A economia de Marília Rua Bandeirantes 430 Sirva-se Esporte 89 A Globo Pega pra valer A partir do próximo sábado Campeonato Brasileiro de Vôlei Fase decisiva Masculino e feminino Ao vivo Campeonato Brasileiro de Vôlei A partir do próximo sábado Rede Globo O mistério dos contatos imediatos Durante duas horas Uma rede de TV americana Fez um balanço De tudo o que se sabe Sobre objetos não identificados Discos voadores E seres extraterrestres Você vai ver agora Os principais momentos Deste especial Que foi assistido Por milhões de pessoas Nos Estados Unidos E no Canadá O programa da TV americana Foi conduzido por Mike Barrell Um dos apresentadores De maior credibilidade Nos Estados Unidos Foram duas horas De debates Entrevistas E até um satélite ao vivo Direto de Moscou No começo Mike Barrell Levanta uma dúvida Que todo mundo tem Quando se fala De discos voadores É possível existir Uma nave Capaz de viajar Milhões e milhões De quilômetros Até atingir a Terra? Para responder A esta pergunta Ele convidou O astrofísico Thomas MacDonald Que é um especialista No assunto A grande vantagem Das viagens espaciais Diz ele É que no espaço Podemos acelerar Até atingir velocidades Próximas a da luz Os foguetes de fusão Que usam hidrogênio Ou hélio Já tem o combustível Pronto no espaço Não precisam portanto Carregar peso Além disso Diz o Dr. MacDonald Consegue-se uma energia Milhões de vezes maior Comparando-se com os foguetes Que usamos na Terra Outra dúvida comum É sobre a natureza Das aparições Dos discos voadores O apresentador Mike Barrell Pergunta Afinal Se os extraterrestres Querem causar impacto Por que não aparecem Em um lugar Bem conhecido Como a Casa Branca Por exemplo Mas o fato É que isto aconteceu Em julho de 52 A Força Aérea Americana Tentou interceptar Uma dúzia De objetos Voadores Não identificados Que estavam Bem acima Da Casa Branca Esta aparição Acabou se transformando No acontecimento De maior impacto No país Desde a Segunda Guerra Mundial Este oficial Garantiu na época Que os objetos Não tinham nada a ver Com os projetos secretos Que estavam sendo feitos No país Este outro Admitiu que os objetos Podiam ter origem Interplanetária E o representante Da marinha Disse que não conhecia Nenhum míssel Ou aeronave Com a forma De um disco voador Para dar uma satisfação A opinião pública A Força Aérea Americana Criou uma unidade De investigação Que chamou De Projeto Livro Azul E Mike Barrell Está agora Com dois oficiais Americanos Que estiveram envolvidos Pessoalmente Com o projeto O coronel Robert Friend Que chefiou As investigações Por cinco anos E o coronel William Coleman Ex-porta-voz Do Pentágono O coronel Robert Friend Diz que o projeto Livro Azul Sempre enfrentou Muitas dificuldades Apesar de pelo menos Cem casos Investigados por eles Terem sido considerados Muito preocupantes Por isso Diz que não ficou surpreso Quando o projeto Foi extinto Em 69 O ex-porta-voz Do Pentágono Coronel William Coleman Admite que ele mesmo Já viu um OVNI Ele afirma aqui Que isto aconteceu Em 55 Quando comandava Um B-52 Nos céus do Alabama De repente Apareceu um estranho Objeto prateado Que não tinha asas Media 20 metros De diâmetro E 5 metros De altura O coronel Fez um relatório Oficial Mas ele conta agora Que quando começou A trabalhar No livro azul Procurou o relatório E não havia nada No arquivo Isso aconteceu Com outros relatos Que também desapareceram Diz ele Os dois militares Americanos Disseram também Durante o programa Que hoje Se sentem usados Pela força aérea Segundo eles O governo Não estava interessado Em divulgar a verdade Queria apenas Acalmar a opinião pública E minimizar os relatórios Sobre OVNIs E ETs O apresentador Mike Barrel Afirma que se esse Era o objetivo Da força aérea Ele foi atingido Em pouco tempo O pânico Foi substituído Pelo riso E o noticiário Sobre o assunto Ridicularizado Passando a ser publicado Só por jornais Sensacionalistas Quem declarasse ter visto Um OVNI Era imediatamente Chamado de maluco Com isso Muitas testemunhas Idôneas Começaram a ter medo De falar sobre Os discos voadores Esta cena do filme Contatos imediatos Do terceiro grau Mostra uma realidade Muito comum Hoje em dia No filme Os operadores Da torre de controle Detectam no radar Um objeto Não identificado Que está próximo De um avião O piloto e o copiloto Confirmam que estão Vendo este objeto Mas quando os operadores Perguntam se eles Querem relatar Oficialmente o incidente A resposta é Não O apresentador Mike Barrell Está agora Com um dos poucos Pilotos Dispostos a falar Sobre OVNIs É o capitão Neil Daniels Que voou Na United Airlines Por 35 anos O capitão Neil Conta que estava Pilotando um avião De São Francisco Para Washington Em março de 77 Quando viu uma luz Muito forte À esquerda Do DC-10 Os instrumentos De bordo Diz o capitão Passaram a marcar Rumos diferentes E uma força qualquer Puxava o avião Para a esquerda De repente O objeto Desapareceu Numa velocidade Espantosa E o capitão Lembra que o tempo Todo o copiloto Dizia Não quero ver Não quero saber O interesse Pelos discos voadores Provocou uma onda De filmes De produção barata Principalmente Na década de 50 E também Estimulou imaginações De pessoas Em busca de fama E dinheiro Através de fraudes E falsificações O autor deste filme Jogou discos E objetos Em frente A máquina fotográfica Um outro falsificador Disse que fez Estas fotos Depois de ser Sequestrado Por seres alienígenas Neste pequeno Aeroporto da Virgínia Foi filmada Uma sequência Com um disco voador Era fraude Esta fraude Vem da Suíça O fazendeiro Disse que foi Sequestrado Por ETs A nave Que ele fotografou Foi achada No curral Da fazenda Mas o apresentador Mike Barrell Mostra também Muitos filmes E fotos Que ainda São uma incógnita Este executivo De uma firma De computadores E a mulher dele Estavam juntos E conseguiram filmar Um estranho objeto voador Este outro filme Foi feito na Guatemala Por uma equipe Que filmava Um comercial De automóveis O cinegrafista Robert Perry Também conseguiu Um documento Importante Quando estava No Canadá O objeto Filmado A uma velocidade Muito baixa Aparece bem nítido Robert Perry Conta que o objeto Se transformou Num incrível Show de luz E que segundo técnicos Estaria viajando A mais de 48 mil quilômetros Por hora Outro documento Importante Conseguido pelo Programa americano Veio de Gulf Breeze Esta pequena comunidade Da Flórida Que tem cerca De 6 mil habitantes Aqui Mais de 100 pessoas Viram um estranho Objeto Por vários dias Gulf Breeze É uma cidade Cercada por bases Militares Mas nenhuma Autoridade Afirma ter visto Qualquer coisa estranha A maioria das testemunhas Foi reunida Pela produção Do programa Num auditório local E levantaram o braço Quando o repórter Perguntou Quem tinha visto Um OVNI O apresentador Mike Barrell Diz que Um dos moradores De Gulf Breeze Chamado Ed Tirou muitas fotos Do OVNI Mas fez questão De não aparecer E aqui estão As fotos De Ed Segundo ele Um estranho Raio de luz O paralisou Ed levitou Um pouco E depois caiu Esta é a foto Mais famosa De Ed Que ele tirou Uma semana Depois Através Do parabrisa Do caminhão O OVNI Está pairando A menos de Um metro Do chão A ponto De se ver O reflexo No asfalto Ed também Conseguiu Fazer este filme Escondido Atrás das árvores No jardim De casa Reparem Como o objeto Vai de um lado Para o outro Mike Barrell Diz agora Que para analisar As fotos De Ed Ele convidou Dois dos maiores Peritos Em análises Fotográficas Dos Estados Unidos Um deles É o Dr. Robert Nathan Que trabalha Há 16 anos Para a NASA Vejam o que ele diz Me parece Diz o Dr. Nathan Que muitas Dessas imagens São produto De dupla exposição Fotográfica Me parece Também Que a iluminação Da nave É meio artificial Bem diferente Da iluminação Do fundo ambiente Em muitas fotos Tanto a parte inferior Como a superior Da nave Estão recortadas Com nitidez Dando a impressão De que houve Algum trabalho De corte Ou de colagem Tenho analisado Fotos de OVNIs Há mais de 30 anos Gostaria de dizer Outra coisa Mas na minha opinião Essas imagens De Gulf Breeze Não conferem Obrigado Dr. Nathan São uma falsificação Como foram feitas Procurei Por exemplo Uma linha fina Em cima Que pudesse ser Um fio Suspendendo a nave Procurei Qualquer sinal Por baixo Para ver se o objeto Foi apoiado Numa mesa Ou numa coluna Procurei Reflexos de vidro Que mostram Que houve Montagem fotográfica E não encontrei Nada nas fotos Que pudesse justificar Essas alegações Minha conclusão É de que as fotos São verdadeiras E que a espaçonave É extraterrestre Diz o Dr. McAbee Outro momento Importante Do programa O depoimento De autoridades Soviéticas Pela primeira vez Na história O ocidente Toma conhecimento Da posição Da União Soviética Em relação Aos fenômenos Extraterrestres O apresentador Mike Berhel Conversa primeiro Com Leonard Nikchin Que é o secretário Do grupo de trabalho Do governo soviético Para assuntos Extraterrenos Ele diz que A maioria dos cientistas Soviéticos Não acreditava Em OVNIs Mas que agora A situação está mudando Segundo Nikchin O fenômeno Está sendo abordado De forma científica No seu país E ele acha Que vão entrar Em contato Com ETs Mais cedo Do que se esperava O outro soviético É Sergei Bonlantzer Um jornalista Da agência De notícias Estás Que é especialista Em OVNIs Sergei Diz a Mike Berhel Que o relato Confiável Mais recente Aconteceu em 85 O piloto De um avião Comercial Notou um feixe De luz Que iluminava Totalmente O solo Uma luz Tão forte Que chegava A cegar As pessoas O ponto de luz Diz Sergei Voou para longe Do avião E começou a balançar Da direita Para a esquerda E de cima Para baixo Finalmente Voou ao lado Do avião Como se fosse Uma escolta Os passageiros Viram tudo E o objeto Também foi detectado Nas telas De radar Da região Sergei Mostra agora Esta foto Feita na Bulgária Em 78 O casal Estava tomando café Quando viu isso A foto foi feita Com uma câmara Polaroid Sergei Informa Que este outro OVNI Foi visto Perto de Murmansk No norte Da Rússia Quase na fronteira Da Finlândia Vocês vão ver agora Um momento dramático Do programa Os depoimentos De três pessoas Que teriam sido Sequestradas Por seres Extraterrestres Para garantir Maior veracidade A esses depoimentos Todas foram Hipnotizadas As três testemunhas Nunca se viram Mas o estranho É que as histórias São muito parecidas Rosemary Rosemary É pintora E artista gráfica Mora no East Village Em Nova York Ela machucou o joelho E agora se recupera Do acidente Al-Hassine Mora no Bronx Também em Nova York Com a mulher E a filha De 12 anos Ele trabalha Na companhia telefônica E gosta De tocar guitarra Laysa Salviano Mora em Nova Jersey Tem 28 anos é casada e está grávida. Liza trabalha como secretário. As entrevistas foram feitas por dois especialistas, a psiquiatra Rima Label e o pesquisador Bud Hawkins. Posso ver-nos agora por cima da cidade. Tem uma luz muito brilhante, muito intensa. Quero ver o que é, mas não consigo. Eu fui acordada. Estava dormindo. Queriam que eu fosse com eles. As janelas estavam fechadas. De alguma forma, eu passei pelas janelas. Eu parecia flutuar. Não parecia que eu andava. Parecia outra coisa. Quando se anda, a gente vai para cima e para baixo. Mas era tudo plano. Depois, eu estava numa sala de controle. Ou algo assim. Parecia um consultório médico. Todos eles estavam lá. E senti que alguém me tocou. Eles eram uns quatro ou cinco. Mas só um me tocou. Eles são feios. E parecem maus. Não sorrirem. São muito feios. Parecem mal feitos. Distorcidos. Os crânios são pontudos na frente e crescidos atrás. Os olhos são muito pretos, inclinados. Tem rugas no lugar das pálpebras. Parecem olhos de lagartixa. São olhos pretos. Totalmente pretos. O momento mais polêmico do programa é o depoimento de um agente secreto americano. Ele recebeu o nome de Falcon. E para ter a identidade protegida, todos os depoimentos foram feitos com a imagem e a voz distorcidas. A produção do programa afirma que fez todas as investigações possíveis. E garante que ele é realmente o que diz ser. Um agente ligado a um serviço ultra secreto que investiga fenômenos extraterrestres, o MJ-12. O agente Falcon diz que o MJ-12 foi criado pelo presidente Truman na década de 50 com o objetivo de conseguir informações sobre OVNIs e submeter estas informações à investigação científica. Com a ajuda de uma ilustração feita pelo programa americano, Falcon informa que as informações são enviadas ao presidente e ao vice-presidente, ao diretor da CIA e ao diretor da Agência de Segurança Nacional. Falcon diz também que o MJ-12 funciona aqui, no Observatório Naval em Washington, que pertence à Marinha. Peter Leon foi produtor executivo de notícias da rede de TV CBS em Los Angeles e ele diz que esteve pessoalmente por duas vezes com um agente chamado Falcon. Leon diz que checou as credenciais e está convencido de que ele é realmente um agente. Segundo Falcon, o primeiro grande incidente envolvendo extraterrenos aconteceu em 47 no Novo México. Aparentemente, um OVNI sofreu uma panha e caiu no deserto. Na época, mais de 100 pessoas viram o acidente e foram até lá. Um pouco mais distante, havia uma cápsula ejetora com dois ETs. Os corpos foram recolhidos pela Força Aérea e levados para uma autópsia. O Major chegou a recolher e fotografar um pedaço da nave. A Força Aérea abafou a história, mas, segundo Falcon, um dos extraterrestres estava vivo. O primeiro alienígena, diz Falcon, foi capturado no Novo México depois que sua nave foi acidentada. O alienígena, chamado Hebe pelo governo, foi mantido em cativeiro. Aprendemos muito sobre a cultura, a raça e as espaçonaves dos alienígenas. Falcon disse que outras naves desceram numa base americana também por problemas técnicos. Mas dois ETs foram capturados e depois entraram num acordo com o governo. Segundo Falcon, eles tinham o controle total de uma base no estado de Nevada. Falcon afirma que atualmente só um deles vive lá. Este alienígena, diz Falcon, visitou um terceiro alienígena também dentro de um programa de trocas e tem sido hóspede do governo americano desde 82. Falcon diz que eles vivem muito, de 300 a 400 anos e são muito inteligentes com um QI superior a 200. Outra curiosidade, gostam de vegetais. Falcon afirma que já esteve com eles e diz agora qual o aspecto destes extraterrestres. Eles têm de 95 centímetros a um metro de altura. Os olhos são extremamente grandes com um formato próprio. Tem várias pálpebras internas e os olhos são duas vezes mais brilhantes do que os nossos. Tem duas aberturas onde ficaria o nariz e a boca é pequena. Não tem dentes como os nossos, mas gengivas também são diferentes. Os órgãos internos são muito simples. Tem um só órgão que funciona que funciona como coração e pulmão. O sistema digestivo também é muito simples. A estrutura da pele é, digamos, uma pele elástica e dura, talvez endurecida pela exposição ao sol. O cérebro é maior e mais complexo do que o nosso, tendo várias voltas a mais. os olhos são controlados pela parte de trás da cabeça. Tem uma audição muito melhor do que a nossa, superior mesmo à dos cães. Os órgãos sexuais são distintos. Existem machos e fêmeas. A bexiga é que se encarrega da função escretória e tem um outro órgão que os cientistas acreditam ser responsável pela transformação de experimentos sólidos em líquidos. Não tem polegar. As mãos só tem quatro dedos. Os pés são pequenos e parecidos com as mãos. O apresentador Mike Berhill lembra que o que foi dito aqui pode não passar de uma fantasia. Mas ele lembra também que muita coisa que era vista como fantasia hoje é uma realidade. Computadores que ocupavam salas inteiras agora cabem no bolso. Transistores do tamanho de um pão de forma agora tem o tamanho de uma abelha. E hoje em dia diz Berhill podemos enviar mais informações usando um feixe de luz do que Thomas Edison conseguia transmitir por cinco dias através de mil toneladas de fio de cobre. Mike Berhill reafirma que tudo o que se diz sobre OVNIs e ETs não pode ser visto como uma verdade científica e sim como uma especulação. Mas a especulação diz ele também pode funcionar. Especulamos sobre alguma coisa que substituísse a caminhada e inventamos o automóvel. Especulamos sobre voar e fomos à lua. Mas esta noite diz Mike Berhill estamos especulando sobre eles os extraterrestres e não sobre nós não sobre a nossa tecnologia mas a deles e talvez o futuro nos reserve uma surpresa. Talvez não estejamos sozinhos neste universo de 10 bilhões de galáxias. de 10 bilhões de galáxias. de 10 bilhões de galáxias. Abertura Abertura O Oeste Paulista Marília Canal 6 No Palácio Uma surpresa para Loulou Amanhã 10 para as 7 da noite Assista agora Esporte Espetacular E logo depois, a Gaiola das Loucas e Férias de Amor, Domingo Maior. Sua participação é fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti. Não deixe a água parada que o dengue vem voando.